Música Durante sessão ordinária do parlamento, o deputado Laércio Schuster do PSB cobrou do governo do estado a retomada das cirurgias eletivas, aquelas que não são consideradas de emergência. Nos últimos meses, a fila por esse tipo de cirurgia cresceu por conta da lotação das UTIs por pacientes com covid-19. Assim, mais de 100 mil pessoas estão na espera por intervenção cirúrgica no estado. O deputado Laércio lembrou que a Secretaria de Estado da Saúde havia anunciado a retomada dessas cirurgias em agosto deste ano, mas mudou a previsão para novembro. Então eu trago aqui um desabafo das famílias, dos médicos, que não sabem mais o que dizer para os seus entes queridos que precisam de uma cirurgia. Nós precisamos, e urgente, cobrar do governo do estado a retomada das cirurgias eletivas. Passou da hora, precisamos implorar para que o governo do estado, o secretário de saúde, saia do seu ar-condicionado, deixe de usar o helicóptero e comece a conhecer a realidade do catarinense que nesse momento está sofrendo. Passou da hora, precisamos clicar para que o governo do estado, o secretário de saúde, saia do seu ar-condicionado, deixe de usar o seu ar-condicionado, deixe de usar o seu ar-condicionado. Obrigado.